Estamos de volta. E você, também tem casos para contar sobre a ditadura? Então participe do programa de hoje. Mande um e-mail para horizontedebate.com.br ou ligue para nós 32090115. Temos aqui o livro do jornalista Sérgio Asparran, Mochileiros nos Anos de Chumbo. Você que participa do programa conosco está concorrendo a um exemplar desse livro no final do nosso programa. E nós aproveitamos para introduzir esse segundo bloco com o professor, com o jornalista Sérgio. Como foi, Sérgio, fazer jornalismo em plena ditadura? Que experiência é essa? Nada agradável, né? Porque a partir de 1970 a censura foi imposta ao Brasil. A censura prévia, né? Logo depois do AI-5 de 68, você tinha um sensor dentro das redações dizendo que podia ou não podia ser publicado. Por isso que muita gente até hoje tem aquela impressão de que na época da ditadura o país era uma maravilha, não tinha violência e tal, mas tudo era proibido de se dizer. Até uma doença, uma epidemia de meningite na época foi proibida de ser divulgada, porque não tinha que ser um país cor-de-rosa. O Brasil tinha que ser um país perfeito, né? Então a imprensa foi amordaçada, muitos jornalistas foram presos, torturados, até o Vladimir Zog, que foi assassinado em 1975, na TV Cultura de São Paulo. Então foi uma época de caça às bruxas terrível. Agora, a censura vem com o AI-5 ou já com os outros atos institucionais? Ela já estava principiando? Ela já começa praticamente logo após o golpe. Porque quando você tem uma censura violenta, que é a destruição de um jornal, não pode haver uma censura maior, igual ocorreu com o Jornal Última Hora e tantos outros jornais. Agora, logo depois, começa uma censura, se não me engano, com o AI-1, ou no AI-2, não tenho certeza, e depois no AI-5 decreta de vez a censura. Foi em 68, né? Foi em 68. Ok. Benjamin, o que se pode dizer, por exemplo, da economia, durante a ditadura e após a ditadura? Porque durante a ditadura havia certo ufanismo, né? Eu me lembro, eu era criança, a gente cantava, né? Este é um país que vai para frente. O que havia aí na economia? Ou o povo estava sendo iludido? Bom, existem algumas situações de exceção no período militar, né, desse regime, que, por exemplo, nós temos que lembrar do chamado período milagre brasileiro, né? A economia mais ou menos controlada e a produção agrícola em alta escala, a gasolina em franca distribuição, eu me lembro, de veículos de grande porte sendo comercializados com muita facilidade. Em termos de economia, houve um certo crescimento. O país não era um país no auge do desenvolvimento, como nos tempos mais próximos, mas nós tivemos algumas realizações, mesmo durante o período do regime fechado, as construções de algumas hidroelétricas, por exemplo, há dias nós tivemos um programa onde isso foi lembrado, quer dizer, algumas atitudes tomadas pelo governo militar, hoje nos resguardam, por exemplo, as grandes usinas desativadas e aquelas que foram construídas exatamente, por exemplo, Itaipu, que era uma estratégia militar contra a Argentina, hoje é uma reserva que nós temos. Agora, o pior de tudo, independente de economia, foi o regime fechado. As pessoas privadas do seu direito de ir e vir, a imprensa, como muito bem acaba de lembrar, o professor Sérgio, e o próprio silêncio que a sociedade teve que se submeter. Então eu acho que isso aí não tem preço. Ou seja, é uma marca indelével na nossa história. Indelével, pagou-se muito caro, muitos desaparecidos jamais foram encontrados. Há uma estimativa do número de desaparecidos não encontrados? Não há um número certo, mas é algo a ser considerado. Nós, felizmente, não chegamos ao índice tão alto quanto na mesma época, para o desenvolvimento próximo à Argentina. Mas é algo realmente de se lamentar. Quer dizer, houve um crescimento, um milagre econômico, as hidroelétricas, etc. Mas o custo foi muito elevado. E o senhor considera, rapidinho, o senhor considera que, após a ditadura, a economia do Brasil deslanchou verdadeiramente ou não? Não, nós continuamos atravessando um período muito penoso, inclusive com picos de inflação incabíveis, incontroláveis, até que veio um período de estabilização. No início dos anos 90. Exatamente. Ok. Bom, professor Marcelo, queria uma parte. Nós podemos, dentro da fala do professor Benjamim, podemos dizer que houve, ao final do regime militar, uma tortura econômica também, porque se um dos pretextos para o golpe civil militar era alta da inflação no governo João Goulart, o governo militar deixou quase 200% de inflação ao ano, ao final do governo militar. E esse discurso do milagre econômico, inicialmente houve alguns ajustes, até mesmo porque os governos anteriores causaram uma alta inflacionária muito grande, sobretudo o governo do presidente Juscelino Kubitschek, em que você teve lá uma interferência muito grande do capital internacional, empréstimos a órgãos internacionais desmedidos. Então, inicialmente, houve um certo reajuste e uma aparente sensação de um milagre econômico, de um apogeu. E claro que esse apogeu, ele era sustentado pelos veículos de comunicação, pela imprensa, um discurso ufanista e nacionalista, mas que deixou a economia altamente quebrada, devido à concentração de renda, às desigualdades sociais muito fortes, se acentuando cada vez mais. E, naturalmente, os primeiros anos da democracia, do ponto de vista econômico, foram anos muito penosos para a população. O professor Marcelo, me vem à mente aqui. Olha, o povo foi para as ruas exigindo democracia diretas já. No ano passado, nós vimos também o povo indo para as ruas, uma série de manifestações pelo país afora. Que comparação e que diferenças você faz entre as duas manifestações, do passado e recentemente? São diferentes, sim. Se formos ver, as manifestações de julho, junho e julho de 2013, que se desdobraram pela Primavera Árabe e em outros lugares, foram manifestações de inclusão social, em busca de empregos, em busca de uma juventude mais intolerante com a política, uma juventude que busca uma participação maior dentro de um regime democrático. Então, em busca de uma cidadania mais efetiva. Enquanto que as manifestações que existiram, sobretudo em 1968, que é um ano emblemático, no contexto internacional, inclusive aqui no Brasil, movimentos de estudantes, era uma manifestação de um viés de liberdade, conspirações da liberdade, da democracia, de renovação de costumes, tidos como conservadores, daquelas classes médias, ou seja, uma revolução cultural, e também uma participação política maior que não havia. Busca por direitos, igualdade de gênero, Então, havia esse tipo de manifestação. Então, naturalmente, o mundo mudou muito de 50 anos para cá. Exatamente. Claro que a gente não pode comparar, em termos culturais, o Brasil de 68 e o Brasil de 2013. São diferenças enormes. Agora, de qualquer forma, na sua fala, deu para eu perceber. Ou seja, a sede de democracia em 68 e a busca por aprimorar o sistema a partir de 2013. Bom, Sérgio, você falou muito da imprensa. Qual que foi, assim, o que você destacaria no papel da imprensa durante a ditadura? E se o ano de 1968 já acabou? Na verdade, é isso que eu tinha falado. A imprensa, a grande imprensa, ela fez toda essa articulação para o pré-golpe, para preparar as massas populares para aceitarem o golpe. Durante o golpe e depois do golpe. Depois do golpe, os grandes jornais do país, as TVs e rádios, elas serviram de sustentáculo para o regime militar. Fazendo uma propaganda incrível, sempre uma propaganda do Brasil cor de rosa, do Brasil que tudo era perfeito. Então, isso foi fundamental como suporte. Na verdade, até mesmo antes do golpe, tem um aspecto interessante. Eu até gostaria de recomendar às pessoas que assistam ao filme O Dia Que Durou 21 Anos, do papel que os Estados Unidos tiveram no golpe militar. É impressionante o que a CIA fez aqui no Brasil. Eles investiram milhões e milhões de dólares em publicidade, entre aspas, para ajudar na deposição do Goulart. Comprando jornais, comprando espaços publicitários, fazendo... Eles tinham uma verdadeira máquina publicitária que eles criaram aqui, que era o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos, que na verdade era uma máquina de propaganda, é exemplo do DIP. Então, naturalmente, toda imprensa, praticamente toda imprensa, estava nas mãos dos militares. É, porque eram poucos grupos, né? Você tinha lá os diários associados, o Chateaubriand, tinha mais de 30 jornais, televisões, ele trouxe a TV Tupi para o Brasil em 1950, 51. Então, depois que veio a Globo, a Globo veio em 1966, se não me engano, mas já tinha toda uma articulação da imprensa, da grande imprensa, defendendo os mesmos interesses e apoiando os militares. Há pouco tempo, a Rede Globo assumiu publicamente que apoiou o golpe. Não se desculpou com a sociedade, mas assumiu que... Agora, outros jornais também, como a Folha, o Estado de São Paulo, e outros que depois sofreram a violência da própria ditadura, né? Deveriam se desculpar também. Agora, o ano de 1968, já terminou? Podemos ter certeza? Eu acho que não. Acho que sempre que houver alguma insatisfação na sociedade, as pessoas vão para a rua. Isso faz parte da democracia. E eu acho que os jovens são sempre a ponta de lança dos movimentos sociais, porque as novas gerações, cada geração que chega, é revolucionária em relação à geração passada. Eu costumo dizer que os revolucionários de ontem podem se tornar os conservadores de hoje. Entendeu? E vice-versa. Então, os jovens de hoje que são revolucionários podem se tornar conservadores amanhã. Ok, então vamos descansar um pouquinho para a gente manter a força revolucionária. Isso mesmo. Nós voltamos já, já, logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça a sua pergunta pelo telefone 32090115 ou pelo facebook.com.br Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri